olá e aí e aí o rei de novo fala aí mestra ela aí Gamada nessa aqui na parada galera de um erro assim De leve aqui E eu sempre estou acostumado Que se fala em games e tudo Mas eu tenho que mudar essa ainda Porque ela é legal mas não quer Galera Vamos aqui na Ipix Vamos jogar alguns minigames Por causa que o canal está meio sem vídeo Eu fiz um vídeo aqui só para O vlog já saiu Mas eu não estou conseguindo pegar ele O celular do meu irmão Fica quieto aqui em casa Mas até lá Vamos jogando aqui uns minigames Vamos ver aqui no que dá Galera Eu vou jogar umas duas partidas Umas três partidas Sky Wars E uma de Capito Flag A gente vai ver aqui Não sei se nem vai ser duas Porque Capito Flag é muito grande Fui Galera Eu voltei aqui Eu estou zoando aqui Para ver o que o vovô falava Eu estou gravando não fala em merda É BR aqui na parada Mas vamos lá galera Vamos ver o que vai ser isso aqui Eu somei ruim no Sky Wars galera Então não liguem Cadê A capa A capacete aqui Isso aqui é pra cá Aqui 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 Isso aqui Aqui E bora subir Uia Filho de mamãe Ah caí maldito Ah caí maldito Acho que eu vou acabar perdendo Matei Boa galera Duas três underpill Nossa galera Isso não é possível Eita Cadê o cara que está me atirando Eu estou em dupla Vou ter aqui Vai ser difícil Porque eu estou em dupla Os dois Deixa eu ver Eu vou ter que comer Eu estou maçando Eu acho que é possível matar os dois galera Maldita Enderpill Eu não posso usar agora Deixa aqui Deixar aqui Deixar coisas inúteis Que eu estou precisando Coloca o que eu vou precisar Aqui Uai Por que eu não teleportei galera Foda-se Vou subir Amor a subir Por que eu não teleportei Não entendi Por isso que eu amo barreira Hehehe Homem acertou Mas tem um O outro morreu Galera Eu vou procurar outro jogo aqui Já volto Olha Voltamos aqui Eu odeio o Iso velho Assim Eu não sei se vocês odeiam Mas eu odeio Tipo Quando tem um De outro Youtuber TJCraft Ou JVMQ Ou até Resend Evil Nesse server aqui Todo mundo fica falando Ah Passa Skype Ou Tá tudo na lobby lá Nossa Dá uma raiva disso Os caras são deuses E o povo fica falando Essas merda Dá uma raiva disso Eu fico com muita raiva disso Olha esse aqui O que você está pensando O mapa é esse É um dos mapas novos Que está saindo aqui No MC Central Né Aí é um dos mapas novos Que saiu Deixa eu mandar o meu inventário Enquanto eu não posso Tocar o Menderpeel Isso aqui Isso aqui Isso aqui Tá Tem que saber Onde tem pessoas Devia estar em cada lugar Né Mas cadê elas Ah Se eu tivesse TNT Achei Achei Eles não Muito mais Forte que eu Ah Olha o outro ali Interessante Tá Tá Será que o cara fez isso Pra zoar Só pode Não posso ficar aqui Na beirada Não Tira essa porcaria Dessa água Maldito velho Ficou me batendo Com o bloco E não deixou Ir pra frente Mãe Nossa Agora tem Fé exclusiva Vagabundo Como já tem Fé exclusiva Mas tudo bem Galera Eu vou aqui Já volto Agora a gente Vou jogar Essa petite flag Bora lá Galera Nossa Vé Mas que Aquele cara Foi muito Chato Vé Ele ficou Batendo com o bloco Me pôr um Pra trás E na hora Que eu cheguei Eu já tava Com a espada Na mão Eu tava Muito longe Dele Nossa Vé Aquela pedida Era pra você Ganha Pra mim Mas Não deu Certo Por causa De bugs De blocos De tapas Filha da mãe Olha Quando começar O jogo Eu volto Porque esse aqui Tem 30 players Voltamos Aqui Galera Bora Começar Nossa Partida De Captured Flag Tava tudo Pareado Vamos lá Eu não sou muito bom Assim No PVP Pelo que vocês viram Porque o cara Na verdade O cara Me bateu com o bloco Até ele pegar a espada Ele foi inteligente Corre Corre Fia Você tá fazendo Doido Nossa A menina é doida Eita Eita Nossa Que cara Chato Ele fica Só no arquiflecha Nossa Vou focar Ele agora Esse hashtag Vamos ver Não Não Vai Você vai ficar No arquiflecha Fugindo Vai Ver Agora Chatice Velho Na Conjulta Não entra no jogo Pelo amor Deus Olha lá Ele ficou Norte Flasica Piqueira Seu trouxa Massa Né Matar no arquiflecha Nossa Como Eu morro Não acredito Que eu morri Na queda Não pude chegar No cara Nossa Que raiva Cara Que raiva Bora lá A carne já morreu A carne na lava A carne na lava Já praticamente morte Vai pegar Nossa bandeira Na hora que eu voltei Galera Tive que dar uma Saídinha Rapidinha Agora eu voltei Aqui já Bora pegar Esses caras Que tá tudo Aqui em cima Maldito Oi Vamos Lá Galera Nossa Que pouco A gente flash É né Eu também O melhor Como que ele Tipo Como que ele não morreu E eu morri Deve ter aquela porcaria De novo kit Só pode Não tem noção Do cara Pular uma altura Daquela Não morrer Deve ter aquela porcina Nem announcements Tô Bulk Mas A péniz de Ué, aqui eu não tirei flecha Tá bugado É só o time desse que acerta flecha, velho Ah não, que sabe, o time é horrível Meu Deus do céu É só o time desse que acerta flecha Time nojento Puta que caiu, velho Tá bugado Olha isso, velho Como que é a flecha do cara atravessando o bloco Maldito hack Ah não, velho Como que é a flecha do cara atravessou o bloco, velho Ah não, mentira, cara Que que é isso Não, e tá louco Que hack é esse O cara me atirou a flecha A flecha dele atravessou o bloco e me acertou Que mentira Ah não, velho Nossa, o Minecraft tá um lixo Que é que esses hacks ficam entrando E os porcaí de server não dá conta de banir esses hacks Chaco do caramba Olha isso, o cara nem leva hit, velho Ah não, velho Ah nem, saco Nossa O cara nem leva hit, velho Meu Deus do céu Onde aparece desgrama desses hacks, velho Nossa O cara não leva hit Dá hit Ele dá um hit de 5 blocos de distância Não, tá louco Não que perca essa partida, velho Time lixo Ah não, os caras não tá levando flecha Que porcaria é essa Não, o cara não leva flecha Meu Deus do céu Tô tirando flecha no cara O cara não leva flecha A flecha atravessa ele Não Além de ser hacks Ainda buga a minha flecha Ainda Tomar no zóio, velho Mais cocina Tomar no zóio, velho Beleza Talvez Talvez Faça Talvez 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 Toda Não, velho Mano de hack e lixo, velho Nossa, ainda mais e esse EdTech aí, ó Ele e um outro cara lá clarinho, velho Nossa, a raiva, velho, de hack em Minecraft Até Minecraft tem que ter hack, velho Eu nunca vi Nossa, que saco Todo jogo tem hack, agora até o Minecraft Não, pelo amor de Deus, velho Não tem mais jeito O mundo gamer desse Brasil, não Os caras não dão conta de jogar e vai e cria hack Nossa, é um lixo isso Mas galera, esse foi o vídeo de hoje Por não deixar muito longo Obrigado por ter assistido até aqui Até a próxima e fui